O único emulador de Playstation Vita, o Vita 3K, está recebendo várias atualizações interessantes, deixando o projeto mais consistente e com mais compatibilidade nos jogos. É inegável que o PS Vita foi um verdadeiro fracasso, tem poucos jogos relevantes e quase não é lembrado pela comunidade gamer. Por isso tudo, a cena da emulação do console andou bem apagada nos últimos anos, mas pelo verso 2022 vai ser o ano do Vita 3K. Recentemente, noticiei que o projeto estava focando em correções de problemas para um dos maiores exclusivos do portátil, Uncharted Golden Abyss, que agora chega pelo menos na tela de carregamento do jogo. Então os desenvolvedores do emulador estão focando cada vez mais em melhorias de jogos e aos poucos estão implementando recursos cada vez mais solicitados pela comunidade. E agora temos um novo recurso que deixa os jogos pelo menos mais bonitos, foi adicionado o suporte ao aumento de resolução, então você pode jogar com resoluções aumentadas em até 8 vezes. Você vai encontrar essa nova função no menu da GPU, das versões mais recentes do emulador. E como todo recurso que altera gráficos, pode ser que alguns jogos, dependendo do seu hardware, percam um pouco a performance. Então faça os testes aí e veja qual aumento de resolução fica melhor no seu PC. Vale notar que ainda é um recurso novo, então alguns jogos podem sofrer com bugs, principalmente bugs gráficos. Outra melhoria gráfica que será implementada em pouco tempo será o Anti-Aleasing. O desenvolvedor que implementou o aumento da resolução disse que já está trabalhando nesse novo recurso e com certeza vai melhorar muito os gráficos. Para quem não sabe, o Anti-Aleasing ajuda a tirar bastante os serrilhados dos gráficos, deixando eles, digamos, um pouco mais limpos. Então será um recurso que vai complementar o aumento da escala de resolução. Além desses novos recursos, a compatibilidade do Vita 3K com os jogos da biblioteca do PS Vita, não é tão grande assim, né? Mas mesmo assim, a compatibilidade do Vita 3K aumentou absurdamente. Agora temos apenas 74 jogos que não iniciam no emulador, enquanto que 128 estão totalmente jogáveis. Esse número aí só tende a aumentar com as melhorias que o emulador vem recebendo constantemente. E como a gente sabe, né? Quando o projeto começa a ficar um pouco mais maduro, começa a rodar aqueles jogos que a comunidade gosta, com certeza ele vai ter mais visibilidade e o progresso tende a decolar ainda mais. Então, um emulador que estava meio apagado, muita gente não se interessou pela emulação de PlayStation Vita. Pode ser que em 2022 tenhamos, né? Pelo menos um emulador mais estável rodando os grandes títulos que todo mundo quer jogar. Eu deixei aí no comentário fixado o link da versão mais recente do Vita 3K, juntamente com o site, né? Você dá uma olhada lá no projeto. E se você já utiliza esse emulador, se você já testou algum jogo nele, deixa aí seu comentário, deixa sua opinião. Ela é sempre muito importante. Se quiser apoiar aqui o canal, deixa um like no vídeo se você gostou do conteúdo e vire membro, né? Considere virar membro aí porque ajuda demais aqui a produção de mais vídeos. Todo o apoio é muito bem-vindo. Muito obrigado a todas as pessoas que contribuem. Nos vemos no próximo vídeo. Focha abraço, valeu, falou! Foch! 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 Amém.